Obrigada, Sr. Coordenador. Bom dia a todos. Começo naturalmente também por cumprimentar todas as entidades aqui presentes e representativas dos enfermeiros e saudar-vos a todos de um modo muito especial. Nós estamos perante um conjunto de questões que não são recentes, são questões antigas, são questões que o PSD tem acompanhado e são questões com um grau de complexidade elevada. E isso é demonstrativo aqui hoje, pelas inúmeras intervenções que tivemos, pelas várias entidades que aqui estão connosco e, portanto, é isto que se exige neste grupo de trabalho e é para isso que ele foi criado, é para esta reflexão conjunta. Nós começamos por ouvir a ordem dos enfermeiros, hoje tivemos aqui o gosto de vos ouvir a todos e, portanto, é desta reflexão do conjunto dos contributos que nos trazem que, certamente, poderão sair melhores soluções. Eu encontro alguns pontos comuns nas vossas intervenções e permito-me dar aqui umas pequenas notas acerca das preocupações que também são as nossas, não reconhecimento das funções do enfermeiro especialista, as dificuldades de acesso à carreira do enfermeiro gestor, a tabela salarial que não está adaptada à realidade e, nomeadamente, às habilitações académicas, os obstáculos que existem na contagem do tempo de serviço e na progressão horizontal, que, como sabemos, é inatingível e este, para nós, é um ponto essencial de reflexão, porque não é possível continuar assim, a imposição que a própria Lei de Bases faz no que respeita à carreira única e todas as questões relacionadas com a avaliação de desempenho. Como aqui já foi dito e que reiteramos, e o PSD reitera desde sempre, o enfermeiro é um pilar fundamental do Serviço Nacional de Saúde. Merece toda a nossa atenção, merece todo o nosso respeito e a palavra que eu vos posso deixar aqui hoje é que continuaremos atentos, colaborantes e empenhados em encontrar a melhor solução. Muito obrigada.